Mexilhão é um molusco delicioso, vendido normalmente congelado, sem casca, e sai mais barato que muito, corte bovino. Primeiro você estala os dedos e seu alho e seu manjericão ficam picadinhos. Numa frigideira bem quente com azeite, você joga seus mexilhões, depois os seus bichinhos picadinhos, e salteia. Joga um pouquinho de sal, e depois que ele estiver douradinho, um naco de manteiga. Salteia até ela derreter e ficar desse jeitinho aqui. Fica pronto em menos de 5 minutos, e é uma delícia!